Olá meus amigos, esse Veno Na Coração de Terrenos Esse Veno Esse Veno É o Veno que eu tenho Mas esse Veno Ainda Ainda voltou com esse Veno Então ainda Eu já vi Que tem um Veno na coleção O Veno mais forte Mais musculoso E Na coleção Marvel Olimpius Também Ele tem um Gai Piscina Na Marvel Olimpius A gente gosta que vem Ele Não vem nada Ele é na coleção Olimpius Ele Não é uma figura muito magra Ele Mais cheio de jogação Tá Ele aqui atrás É interessante É aproveitar esse corpo Só que a Head É aproveitar o corpo Mas a Head não usa essa Head Tocar a Head A Head do Homem-N Aí dei o Homem-N Neve na coleção Acho que em breve Vamos tentar fazer isso Eu vou fazer A Eu vou fazer a 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 aqui ó, detalhes né, ele vai ter detalhes, ele vem com a mão aberta né, ele também aberta aqui, se ele vier com a mão com o suco né, fechada, mas não vem, a liguinha dele, não vem o óleo verde né, que eu já falei né, a liguinha não é articulável tá, isso é legal se fosse articulável a língua, os olhos, os olhos, os olhos, os aqui, e aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó ó aqui ó, ó 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 Vou pegar uma coisa aqui, 2014, ele é graduado de corações antiga, mas ele não é graduado da vada, como o aluno que eu já tenho na coleção, como o falcão, que está ali atrás né, se estão vendo o falcão ali, a decoração da cabeça ele vai um pouquinho pra cima, mas ele já é bastante, tá, tem um lado pronto, baixo ele vai, o braço ele projetou, ele não vai ter, tá então, não tenta abrir aqui, tá, não mexe aqui, você vai se lanjucar ainda, aqui eu gosto de seguir, é, a modificação no punho né, e, aí eu não vou ver de plantar mais, que é uma modificação muito boa para o Venom, eu me, acho que daqui eu vou fazer muita pose, esse negócio fez com as teias né, porque o Venom ele solta a teia orgânica né, vamos ver a decoração da, mais ae, da república eu já, tá ela pouquinho maior que ele né, Então isso galera deixa o like, se inscreve no canal, trust me, eu só tenho ele de mandamento, em breve, em breve, acho que é o duende verde, isso, tchau.